Em Itaguaí, o trabalho não para. E você faz isso acontecer com o seu IPTU. É entrega por todo lado. Onde tem IPTU, tem mais saúde. Mais educação. Mais segurança. Mais infraestrutura. Acesse o site da Prefeitura e pague seu IPTU em dia. itaguaí.rj.gov.br Todo valor arrecadado fica no município. E com isso, ele é usado para investimentos na cidade. IPTU 2023 é mais qualidade de vida para você e sua família. Prefeitura de Itaguaí. Trabalhando sempre. Inscreva-se no canal.